Fala pessoal, Deyton Basco falando, bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não me segue, tá aí a chance de você dar o teu curtir, o joinha e tudo mais que o YouTube pede pra você, né? Bom, vai ser muito bom ter você comigo aqui, espero que esse tempo juntos seja de muito conhecimento e troca de informações. Não sei se você sabe, mas o meu trabalho, além de toda a minha história com a música, são mais de 30 anos na música, a gente tem feito um trabalho de mentoria através do coaching, tenho desempenhado essa função ajudando muita gente, graças a Deus. O vídeo de hoje segue um formato mais de vlog, porque é uma experiência que a gente tá fazendo e as pessoas que me seguem têm pedido pra gente seguir esse formato. Então a gente tá fazendo essa experiência, espero que você goste. Antes mesmo que a gente entre no tema de hoje, eu vou deixar aqui um conselho pra você. Sabe que grande parte do que a gente fala é que pra você chegar nos teus objetivos e conquistar os teus ideais, você precisa primeiro se conhecer. Se você não sabe onde você tá, quem você é, qual é a tua função social, a tua missão, o teu propósito de vida, fica muito difícil você estabelecer metas pra você, metas que sejam relevantes e congruentes, metas que vão te levar realmente a ajudar as pessoas e encontrar a felicidade que você tanto procura. Hoje mesmo, pra você ter uma ideia, antes de sair, eu tô indo pra igreja agora, mas antes de sair de casa eu tava fazendo uma série de testes. Testes de personalidade, testes de força de caráter. Eu vou deixar o link abaixo pra você, pra que você também tenha acesso a essas informações. Se conhecendo, você vai conhecer os seus pontos fortes e os seus pontos de melhoria também. E fica aqui mais uma dica. Trabalhe sempre em função dos seus pontos fortes, porque na maioria das vezes a gente se compara com os outros e geralmente quando a gente se compara com os outros, a gente coloca os nossos pontos de melhoria, ou seja, os nossos pontos fracos, em comparação com os pontos fortes das outras pessoas. E quando isso acontece, a gente se frustra. E se frustrando, o próximo passo é deixar de fazer. É desistir. Desistir é uma palavra que tem que ser extinta do teu vocabulário. Uma vez que você se conhece, uma vez que você sabe onde você está, o seu estado atual, e o seu estado desejado, ou seja, o lugar, a condição que você quer chegar, não tem por que desistir dos planos. Tudo que você precisa é fazer um planejamento concreto, um planejamento inteligente e seguir o passo a passo daquilo que você mesmo determinou. Se você quiser minha ajuda para isso, eu estou disposto a te oferecer uma sessão de coaching totalmente gratuita. Então, o que você precisa fazer para isso é clicar no link abaixo da descrição, está escrito aí o meu link do WhatsApp. Se você clicar no link, você já vai ser direcionado a uma conversa comigo por WhatsApp. É simples, é um clique e a gente está conversando. E aí você marca comigo uma sessão. Fala daí, você prometeu no YouTube que daria uma sessão de coaching de graça para a gente e eu estou aqui para cobrar a minha sessão. E a gente vai marcar esta sessão no melhor horário para você, um horário que seja bom, que não vai te atrapalhar. Mas corra, porque a gente não tem tanto tempo livre assim. E quanto mais você demorar para me procurar, mais para frente vai ficar essa sessão, ok? Bom, o assunto de hoje, eu queria falar para você sobre reconectar. O que acontece? A internet, a tecnologia são uma bênção. Eu sou a favor disso. Faço o meu trabalho online. Se não fizesse, você não estaria me assistindo agora. O fato é que com tanta tecnologia e com tanta facilidade que a gente tem de fazer os nossos planos e fazer os nossos projetos, todos em função da gente mesmo, a gente acaba se conectando de uma forma e todas essas conexões giram em torno de nós. A gente está checando o saldo de banco, fazendo transferência, pagamentos, toques, TEDs, extratos, conversando por WhatsApp, conversando por Facebook, fazendo postagem, gravando vídeo, tudo, tudo o que a gente faz, geralmente é em função da gente. Isso é maravilhoso, porque a gente tem hoje na tecnologia da internet uma maneira muito mais barata de você propagar o teu trabalho. Uns meses atrás mesmo, eu estava ensinando a galera que caminha comigo num grupo de coaching chamado Grupo de Excelência e eu dei um curso de marketing digital para eles. Entre sessões, às vezes a gente entra em uma sessão e outra, onde a gente utiliza ferramentas do coaching, eu geralmente trago um curso para eles. E tem sido muito bom, porque a melhor forma de você aprender é ensinando. E eu gosto de ensinar, até mesmo porque além de ajudar as pessoas, eu também estou fixando o conhecimento na minha mente. Então, eu não sou contra você fazer todas as coisas que giram em torno de você. Acontece que ao nosso redor, constantemente, as pessoas estão sofrendo, constantemente as pessoas estão tristes e a gente não se preocupa com isso, porque a gente não tem tempo suficiente para cuidar da gente mesmo. Qual que é a solução? A solução é reconectar. Eu não sei se você já foi no shopping, aquele shopping onde você conecta sozinho, de repente o teu celular está conectado no shopping aqui em São Paulo, vai? Shopping Center Norte, Shopping Murumbi, Shopping de Guarulhos, ou Shopping Maia Internacional. Tantos shoppings, né? Em São Paulo tem um shopping por bairro. Quando o shopping te oferece internet gratuita, geralmente na primeira vez ele pede para você fazer um cadastro, mas todas as demais ele vai te conectar automaticamente. O problema é que as internets do shopping são terríveis, porque são tantos celulares conectados que ninguém consegue conectar e fazer nada. A aeroporto também é assim. Te concedem uma ajuda que não serve para nada porque a internet não dá conta, né? Como é que você resolve esse problema? Se reconectando com o teu Wi-Fi, com o teu 3G, 4G, seja a conexão que o teu serviço de internet ofereça. E para conectar, você precisa desconectar. Depois você conecta no seu 4G. Da mesma forma, gente, às vezes a gente precisa se reconectar com o mundo exterior, porque tudo na nossa conexãozinha pessoal gira em torno da gente. E por mais que a gente tente buscar a felicidade em torno da gente mesmo, a gente não vai ser feliz, porque a gente só vai ser feliz no dia que a gente descobrir a nossa função social. Porque Deus não colocou a gente no mundo para girar em torno da gente e buscar ser feliz e o resto que se dane. Não é assim. Então, você precisa se desconectar e conectar com o mundo. Desconecte-se um pouco, sabe? Tire um dia da semana, ou uma manhã que seja, comece a fazer um exercício. Um amigo meu, o Robinho, Eu sou muito fã do Robinho, porque há uns anos atrás ele ficou bravo com uma operadora. E aí ele falou, nunca mais vou usar telefone. E o Robinho, até hoje, não usa telefone. Se ele usa telefone, alguém precisa me passar o telefone dele, porque eu não tenho. Ele não deixa de postar, fazer as coisas dele. Vou dar uma paradinha aqui para abastecer. Ele não deixa de postar e fazer as coisas dele, mas ele não usou mais telefone durante anos e anos, porque ele ficou insatisfeito com a telefonia. Por que eu estou falando do Robinho? Por que se o Robinho vive bem sem telefone, por que a gente não vive bem sem telefone? Por que às vezes parece que a gente está nu quando a gente está sem um serviço de telefonia? Isso não pode acontecer. A vida continua acontecendo quando a gente está sem telefone, quando a gente está sem internet. E não tem problema nenhum com isso. Então faça um exercício. Fique uma hora sem telefone. No dia seguinte, fique duas horas. Se você gostar da ideia, fique três no outro dia. Quem sabe algum dia você vai poder dedicar um dia, dois dias da semana, em que você vai passar um período inteiro sem mexer no teu telefone. O resultado vai ser o seguinte, você está tão acostumado a ter conexão com as pessoas, que você vai buscar essa conexão orgânica. Olá, tudo bem? Por favor, põe 30, por favor, de gasolina. Como? Um acontecimento natural vai ser o seguinte, você está tão acostumado a se relacionar com pessoas, mesmo que esses relacionamentos te levem a você mesmo, mas você vai começar a procurar e dar mais atenção para outras pessoas, para o teu dia a dia, para a tua família, para o frentista ou para a frentista do posto de gasolina, para a pessoa que pede uma esmola no farol, para alguém que te pede uma ajuda, para uma pessoa que precisa de um amparo, para alguém que está sofrendo, para alguém que está internado. Eu já contei muitas vezes a história de um amigo meu que ficou doente e eu fiquei procrastinando a visita, procrastinando, procrastinando. Eu já contei algumas vezes a história de um amigo meu que ficou doente, foi internado, e eu fiquei procrastinando a visita. E eu dava atenção para as minhas coisas, porque de fato tinha muitas coisas para fazer, mas um dia esse amigo faleceu, e quando chegou no enterro dele, eu fui abraçar a esposa e dizer que ele faria falta quando ela disse para mim, ele sentiu tua falta. Então, às vezes, a gente perde grandes oportunidades. Eu sou o tipo de cara que aprende com os erros, e esse tipo de erro eu não cometo de novo. Hoje a pessoa está resfriada, eu já estou ligando, já estou correndo atrás, estou querendo visitar, e é assim que a gente aprende. A pessoa inteligente aprende com os erros. E o gênio aprende com os erros dos outros. Nesse momento eu não fui gênio, mas tive que aprender com os meus erros, e glória a Deus por isso. O que importa é que daqui para frente, eu estou tentando ser uma pessoa melhor, e graças a Deus, todos os dias eu tenho comemorado, e sendo grato a Deus por cada conquista, por cada vitória. Mas voltando ao nosso assunto, a gente precisa aprender a se desconectar da gente mesmo, da rede social, de tudo que gira em torno de nós, da quantidade de curtir na rede social, dessa busca frenética e incessante por fama, por conhecimento. A gente precisa buscar, sim, ser pessoas melhores e relevantes, buscar ser pessoas boas para a sociedade, para a gente mesmo, para o próximo, para a família, para a nossa igreja, para a nossa comunidade. Deixa eu apagar aqui, peraí. Olá! Adoro conversar, adoro, adoro puxar um papo. Às vezes não dá certo, né? Mas não vou desistir, não. Não vou desistir porque sempre existem pessoas boas por aí, e não quer dizer que as pessoas que não te dão atenção ou que são fechadas sejam ruins. Acontece que essas pessoas podem estar infelizes onde estão. É fácil para a gente chegar e dizer, não está feliz? Procura outro emprego. Eu mesmo estava tomando um açaí com o meu irmão. Essa semana a gente saiu do jiu-jitsu que eu estou fazendo, ele é professor hoje e está puxando os treinos lá na IBAB, e eu fui treinar já a segunda vez, até meu pai foi junto. E no final do treino eu estava doido por um açaí, chamei o Duca, ele foi com a Rafa, e a gente tomou um açaí lá, e o atendimento era tão ruim, mas todas as pessoas que estavam atendendo, vai, três ou quatro pessoas que estavam trabalhando lá, era quase meia-noite, atenderam a gente muito mal, eles não olhavam na nossa cara, sabe gente? É aquela coisa de, ah, ah, e toma, e tal. E a gente ficou conversando sobre isso, e eu mesmo falei assim, não está feliz? Procura outro emprego. O fato gente, é que no nosso país, na situação que está hoje, não dá para se dar o luxo de procurar outro emprego. Se você acha um emprego, você tem que abraçar, e muitas vezes as pessoas estão no lugar onde não gostam, fazendo aquilo que não gostam, realizando coisas que não nasceram para realizar, e geralmente trabalhando para os outros, o que piora um pouco a situação. Então se você está fazendo alguma coisa, você pode até nem gostar muito, mas se você está fazendo para você, já te dá um ânimo novo. Agora imagina você fazendo isso para os outros, uma coisa que você não gosta de fazer, aí é terrível. Então a gente tem que entender também, que não é todo mundo que vai dar essa atenção toda que a gente precisa, né? Mas eu gosto, eu gosto muito de chamar atenção, de conversar, fazer novos amigos. Aliás, nos meus testes psicológicos, testes de força de caráter, testes de pontos fortes, um dos pontos sempre dá conexão, porque eu gosto de me conectar com pessoas, e eu gosto de conectar pessoas também. Voltando para o primeiro conselho do vídeo ali, trabalhe seus pontos fortes, não fique se frustrando naquilo que você não sabe fazer, naquilo que você não é bom para fazer, porque de fato todos temos habilidades. Se você trabalhar em cima daquilo que você sabe fazer, você vai ser feliz. Eu fiz um webinário falando sobre isso, sobre os pontos fortes, e eu queria muito que você assistisse, o link está aqui no balãozinho, então assista, que você vai gostar muito, tá bom? Bom, é isso gente, que Deus abençoe, reconecte-se, e Deus te abençoe, e te dê uma ótima semana. Tchau!